Parceria com a Rita Binha Mais recente Que se chama SOS Amor E eu Somos dois Do final Um mundo A sós Com você Ninguém usa Jornal Estrela de Belém Num disco Voador É a Cianita Com a canção Esse é o Esse Amor Vem me beijar Diz que sim Faz comigo mais um Somador Vem já Nos confiar Nos confiar Eu vou Onde for Que ela for O infinito do Elas e Ela vê O final Num disco Voador É a Marcinha Toda canção É Seu É Seu amor 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 Amém. 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 Amém.